Bom, fez gol, vitória, dá para a gente dizer que num contexto de cinco jogos, um atrás do outro, com vitórias, resultados adversos, passou a tempestade e veio a calmaria? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Com certeza o ritmo dos jogos é um período de descansamento muito pouco, né? Agora a gente tem uma semana para descansar, para trabalhar, para pensar no Bragantino. E essa vitória foi muito importante, né? Para ter essa semana de tranquilidade. Estamos indo no G4 ainda, só depender a gente vai ter no G4. Luiz, você correu atrás desse gol, né, cara? Você perseverou, buscou, não desistiu e ele trouxe exatamente o que para você, além dessa circunstância, da importância que ele teve para a vitória, Mas ele trouxe o que para você, individualmente? Para um gol, individualmente, ajuda bastante, né? Eu venho buscando já, desde o começo da competição. É, dá uma, como eu posso dizer, dá uma sensação, assim, de, é, como eu posso explicar a vocês? E que você, de que eu tenho competência para estar fazendo os gols, né? É, no treinamento meio, eu falava com meus companheiros, falava, O cabecear você é tão bom, jogar responsabilidade com o goleiro. E no Curitiba eu tive duas chances, e o goleiro do Curitiba foi muito feliz na defesa. E, graças a Deus, é que, quanto ao é, a gente vive e foi feliz para estar fazendo esse gol. Luiz, boa tarde. Bom, até a Copa América, a defesa do Botafogo era a menos vazada, uma das menos vazadas da competição. Pós-Copa América, o Botafogo tomou muitos gols, e vem sofrendo, também tomando gols. Resultado da última partida, veio a vitória, fez mais do que tomou, mas o Botafogo tem tomado bastante gols. Como corrigir isso? O que aconteceu? Falta de entrosamento, porque várias peças mudaram, o Leandro, o Luiz, o Naila, o Lucas, entrou outro Lucas, foi revisando bastante. É questão de entrosamento ou não? O que aconteceu com o Botafogo que está tomando mais gols? Cara, eu acho que, assim, depois da Copa América, não só a gente, mas todas as equipes tiveram tempo para trabalhar, né? E com certeza as outras equipes se reforçaram nesse período de treinamento. E na questão nossa das trocas, essas coisas, as trocas vão acontecer e vai acontecer sempre, porque a sequência de jogos é só muito grande. Agora a gente teve uma sequência, que vocês acompanharam, que não foi fácil. Então, assim, o desgaste, essas coisas tudo, essa questão de desgaste, cartão, às vezes a situação de jogo, na questão da situação de jogo acontecem as trocas. E aí que vem a questão do entrosamento. A gente tem pouco tempo para trabalhar, teve pouco tempo para trabalhar nessa sequência. E o entrosamento de uma dupla que não vinha jogando é um pouquinho complicado. Vindo boca a boca, na conversa, na orientação de um do outro. Eu acho que isso pegou um pouquinho para a gente. Esse pouco período de treinamento e a constante troca devido aos cartões e também ao cansaço dos jogadores. Luiz, eu notei particularmente no segundo gol do Oeste, uma jogada que vocês trabalham durante a semana, que é quando sobem os zagueiros e os golantes para a bola parada, é a retomada, é o retorno rápido. E, de repente, nesse gol, especificamente contra o Oeste, a gente viu ali o Leandro Alvaro ainda brigando ela por cima, lá no canto de ataque deles. E, claro, a inteligência do zagueiro deles, que voltou no 10, no Elvis, e o Elvis voltou no Fábio para fazer aquela virada em poucos minutos, 2, 3 minutos depois de vocês terem a ver com a carga. Enfim, é uma situação bastante complicada. E que vocês treinam. O que é possível fazer para que esse tipo de coisa não ocorra? Até para trazer um pouco mais de segurança e de atividade para vocês mesmo. Inclusive, aproveitar a semana para trabalhar isso. Eu também, no jogo ali, eu vi que a nossa retomada para a defesa foi lenta. Inclusive, aconteceu o gole. Então, assim, uma das coisas que o Cabolo deve frisar para a gente é essa retomada para a defesa, porque os clubes que jogam fora, normalmente jogam lá atrás por uma bola. E, normalmente, uma bola de contra-ataque é uma bola parada a favor nossa, que o clube aproveita. Então, assim, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais isso. Agora vai ter tempo para trabalhar. Para a gente corrigir esse detalhe aí, que foi uma coisa que atrapalhou bastante a gente no jogo. Aí a gente teve que buscar o resultado e achar que ter outros contra-ataques ia ser grande. Então, assim, aproveitar a semana, trabalhar em cima dos erros que aconteceram no jogo contra o Oeste para não acontecer mais. Luiz, no próximo jogo é o Bragantino, no adversário, que acabou tomando, sendo derrotado, na verdade, pelo Guarani. Timos em situação oposta da tabela. E o Bragantino hoje é o líder. Mas amanhã o Atlético joga e o Atlético já pode passar o Bragantino. Então, o Bragantino poderia entrar pressionado por uma vitória a mais para retomar a liderança. Como você vê esse jogo podendo pegar um adversário que não será mais o líder? Pode ser até o vice-líder da competição. Cara, o jogo... O Bragantino é um dos que está cotado a subir pelo investimento que fizeram, o clube que é. E a gente aqui não é diferente, cara. A gente também trabalha para a gente subir para a Série A. Então, assim, eu creio que vai ser um jogo grande, como foi um jogo contra o Curitiba. E o Curitiba também é um grande clube. Então, assim, vai ser um grande jogo. Vai ser um jogo aberto. Entendeu? A gente vai lá para buscar a vitória. Deus abençoa a gente que vai conseguir. Então, assim, a gente espera de tudo, né? Do Bragantino, que é um time muito bom, uma equipe muito boa. Vamos estudar bastante ele durante a semana para a gente chegar lá e não ser surpreendido. Vocês conseguiram identificar já o fenômeno que acontece com o Botafogo? Fator casa e fator visitante. A gente tem a sensação de fora, né? Que o time consegue desenvolver melhor e jogar bem melhor fora de casa do que dentro de casa. A exceção desse jogo contra o Weston foi um baita jogo e tal. E ali teve raça, superação, teve vários ingredientes que deixavam o jogo bastante quente. Mas vocês, conseguiu identificar já por que o Botafogo não consegue jogar tão bem e consequentemente conseguir os resultados dentro de casa? Como ele consegue se desenvolver fora? Cara, a pergunta é difícil. A gente está procurando esse problema já faz um tempo. E aí está deixando o desejamento de casa, né? Da nossa casa, que é o mais importante. E estamos vencendo fora. Uma das coisas que eu, ao meu ver, que peço um pouco em casa é a pressão que a gente tem de vencer. Normalmente todos os clubes que jogam em casa têm essa pressão. Então, assim, eu acho que uma das coisas é essa. As outras coisas a gente ainda está esboçando para a gente saber o que a gente vai fazer sobre essa questão dentro de casa. Porque dentro de casa, como eu falei lá no começo, dentro de casa, para você conseguir um acesso, você não pode deixar desejar em casa. E isso que está acontecendo com a gente. A gente vai estudar bastante também, porque é uma coisa complicada de como a gente vai saber o que está acontecendo realmente para não vir a vitória dentro de casa. Então, tipo assim, uma das coisas que eu... é a pressão de vencer. Porque dentro de casa, o clube tem que vencer o mandante da casa. E quando você joga fora, você não tem a responsabilidade de vencer em si. Se você empatar o jogo, é um grande resultado. É um ponto que você conquistou fora de casa. Então, tipo assim, sem esse peso, eu acho que está ajudando a gente fora de casa. Sem esse peso. Nossa equipe é uma equipe muito boa. Tem grandes jogadores. E fora de casa, a gente consegue fazer um grande espetáculo. Sair com a vitória. Muitos jogos, a gente saiu com a vitória. Teve jogos que a gente disputou até o final, a vitória. Então, assim, eu acho que pega um pouquinho para essa pressão em cima dos jogadores. Ah, temos que vencer, temos que vencer. E acaba isso vindo contra a gente. Então, tipo assim, eu acho que a gente tem que entrar um pouquinho mais leve dentro do jogo. Deixar o jogo fluir. E ser mais agressivo dentro de casa para a gente conseguir servir a vitória. Luiz, eu estava deixando você fazer para mostrar, então, sobre o contexto. Mas você tem experiência de campeonatos internacionais com a Chapecoense, né? Copa Sul-Americana, Libertadores também. Duas perguntas relacionadas a isso. Que você falasse um pouquinho dessa experiência. E como isso te ajuda? Como você consegue trazer essa pressão? Eu acho que até tem sentido de uma competição internacional para outras situações, para outros campeonatos, para o Campeonato Brasileiro da Série B. Como que isso ajuda? A experiência que eu tive foi boa, foi muito boa. Eu gostei muito de jogar Libertadores. E uma das coisas que eu peguei foi a raça, né? Uma das coisas que a gente vê nos times sul-americanos. É a raça que a gente tem de campo. Tanto jogando em casa, quanto jogando fora. Então, tipo assim, jogo da Libertadores é a entrega total. Entendeu? Eu acho que isso que está faltando um pouquinho para a nossa equipe. Se entregar total ao jogo. Entendeu? No jogo contra o Curitiba, eu até mandei falar no vestiário. A gente faz muito pouca falta. Entendeu? A equipe do Curitiba tinha feito mais falta que a gente. A gente estava jogando fora de casa. Então, tipo assim, a gente tem que ser um time mais agressivo. Muito mais agressivo do que a gente está sendo. Então, assim, eu às vezes falo. Às vezes você levar um cartão amarelo, evita um gol. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que ser mais agressivo. Isso, o foco dos meus companheiros. Inclusive no jogo, cobrei bastante a nossa agressividade na marcação. Que isso é um fator que vem lá da Libertadores. Porque na Libertadores, todos acompanham e sabem que tem que ser aguerrido para você conquistar a Libertadores. Então, para a CLB, seria uma boa gente ser mais firme, mais agressivo na marcação que isso aí. E na parte técnica, tem muitos jogadores de qualidade. E isso vai sobressair. Mas na parte da marcação, tem que ser muito mais agressivo do que a gente está sendo. Quando tem isso, tem algum jogador, você falou de cobrança e tal. Tem alguém dentro do elenco que tem esse perfil de líder mesmo? Que chega nos companheiros, põe o dedo e aponta o dedo e diz o que vai fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Como, por exemplo, no Palmeiras tem o Felipe Melo, enfim. Tem alguém com essa característica no elenco? Ou o elenco é diferente? Tem, tem um grande jogador, o Palmeiras é tão malo, cobra bastante. Assim, e se todos se cobram? Eu cobro, o Leandro Amaro cobro, o Naylor cobra, quem está no banco de reserva cobra, quem está jogando. Então, assim, tem, assim, se um só cobrar, não é o ideal. Tem que, todos têm que cobrar, entendeu? Eu cobrar você, você me cobrar. E isso, assim, a gente vai vencer. Junto a gente vai vencer, cobrando um ou outro. Então, assim, o espírito de cobrança nosso aumentou. Eu gostei desse jogo porque foi um espírito que a gente cobrou mais dos jogadores. Eu lá de trás cobrando, o volante cobrando, o lateral cobrando de mim numa cabeçada que eu poderia ter entregado ali no final do jogo ali. Então, tipo assim, eu falei, tem que cobrar e eu falo com meus companheiros, me cobrem. Me cobrem que cobrando a mim, eu cresço, entendeu? Eu cresço, me aperfeiçoo mais ainda do que eu já estou, entendeu? Bom, para finalizar a última minha, é com relação à estabilidade. O Botafogo já comprovou, antes da parada, que é um time competitivo, que é um time que tem condições de almejar algo mais na competição. O Botafogo já passa por essa instabilidade pós Copa América a várias rodadas. E agora, após essa vitória contra o EF, sinaliza que uma outra vitória já em sequência vai dar a vocês a segurança e a moral necessária para vocês atingirem essa estabilidade. Vai tropeçar lá na frente? Vai. Vai perder uma partida ou outra? Vai. Mas essa estabilidade é o que vocês vão buscar aqui para frente? Sim. A gente busca não perder. Você vai contra o Cragantino, você empata o jogo, você se mantém tranquilo na competição. Ou você vai lá e perde o jogo, você tem que buscar dentro de casa. Ou então buscar fora, porque o próximo jogo seria fora contra o esporte. Então, tipo, a gente tem que estar sempre procurando um resultado positivo. Pontuar na tabela. Você pontuando na tabela é sempre importante. Então, o nosso pensamento é ir para vencer. Nunca sair derrotado. Se sair com um bate, também seria um ótimo resultado para a gente também. Mas o ideal da competição é você não perder ponto nenhum. Nem em casa, nem fora. Em casa, não consegue vencer? Não perde. Fora, a mesma coisa. Não consegue vencer o jogo? Não perde. E assim, a gente chega lá.